O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem nem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Escassez de recursos da linguagem, insuficiente para definir coisas que estão acima da inteligência dos homens.